Gente, olha lá a montanha. Lá naquele topinho onde a gente estava e aqui a gente dava para ver a caixa d'água, lembra? Então, a gente arrudeou ela. Aqui é ela. Nós arrudeamos todinha isso aqui. Fomos por trás dela, entendeu? Arrudeamos todinha para poder descer ela. Descer ela é ótimo, né? Para poder baixar a montanha. A descida foi bem melhor porque foi para um lugar bem mais tranquilo. Porque a subida foi pau para dar em doido, viu?